Olá pessoal, quer aprender a fazer essa deliciosa batata de forno? Gente, olha só que delícia! Uma receita muito simples, prático, fácil de fazer. Então, vamos para o vídeo! Na panela com fogo médio, adicionei 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e vou mexer tudo. Após misturar, eu vou adicionar aqui 500 ml de leite, uma pitada de sal e uma pitada de noz moscada. E agora é só misturar tudo até engrossar. Você vai mexendo, mexendo, até engrossar e já está pronto o molho branco. Daí a primeira etapa. Agora em outra panela, adicionei 3 batatas para cozinhar, batata descascada, cortada em rodelas. No refratário que vai ao forno, vou começar a montar a batata. Vou adicionar molho de tomate, a primeira camada de batata, a primeira camada de molho branco, a primeira camada de presunto, eu cortei em cubos, queijo mussarela ralado. Aí eu vou repetir novamente todo o processo, tá? Com o molho vermelho de tomate, a camada de batata, o molho branco, o presunto cortado em cubos, o queijo mussarela e para finalizar, eu vou adicionar orégano, tá? Olha que receita simples e fácil, já está pronto, tá? Já montei. Agora eu vou levar ao forno, só para gratinar esse queijo, tá? Já está pronto aqui, já está montada a batata de forno. Levei ao forno. E olha só, pessoal, que maravilha de receita. Essa batata de forno, já deixa seu like, tá? Se você gostou desse vídeo, tá? Se inscreva no canal. E agora vamos ver, no detalhe, como que ficou. Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima!